Do primeiro volume das antologias de poesia da Casa de Estudantes do Império o poema Monangamba de António Jacinto Naquela roça grande não tem chuva É o suor do meu rosto que rega as plantações Naquela roça grande tem café maduro E aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feito saiva O café vai ser torrado, pisado, torturado Vai ficar negro, negro da cor do contratado Negro da cor do contratado Perguntem às aves que cantam Aos regatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão Quem se levanta cedo? Quem vai à tonga? Quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendém? Quem capina e em paga recebe destém? Fuma podre? Peixe podre? Panos ruins? 50 angulares? Porrada! Sarrafilares! Quem? Quem faz o milho crescer? E os laranjais florescer? Quem? Quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras E cabeças de pretos para os botores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as vozes que cantam, os regatos de alegre serpentear e o vento forte do sertão responderão Monangambé! Ah, deixa-me ao menos subir às palmeiras Deixa-me beber marovo, marovo E esquecer diluído nas minhas bovadeiras Monangambé! E com leitura deste poema Conclui-se um pequeníssimo ciclo Sobre memórias de há 50 anos De poemas que me foram entregues manuscritos Outros poemas de poetas angolanos virão noutra altura Para já queria compartilhar convosco Algumas meditações E algumas memórias Sobre estes três poemas O primeiro poema Namoro de Viriato da Cruz É um poema extraordinário A forma como o Viriato da Cruz pega no namoro Para afirmar a africanidade, a angolanidade do namoro Ou seja, em Angola ser como os angolanos Em África ser como os africanos Não impinges a tua cultura Se repararem, todas as formas falhadas De pedir namoro São formas constantes da cultura europeia A carta A prenda O pedido aos santos Há Kimbanda que é uma espécie de bruxa Ao mesmo tempo que faz uma referência Já nesse poema Por isso eu falo no conjunto dos três Quando ele diz que Andou barbado, sujo e descalço Como Monangamba Monangamba que acabaram de ouvir agora E quando é que se dá o encontro? Quando é que o namoro se concretiza? Concretiza-se através da música e da dança África É isso Não são prendas Não são cartas Não É a dança, é a música, é o ritmo Que une as pessoas Que une os corpos Que faz o namoro No segundo poema A carta de um contratado De António Jacinto Mais uma vez É o contratado que é abordado Mas quem é o contratado? O contratado é Normalmente e sempre Um habitante do sul de Angola Com o qual é feito um contrato Não é aqui o sítio Não é o lugar Para falar sobre isso Para ir trabalhar Para as roças de café no Norte É separado da família E vai cumprir um contrato no Norte É esta separação Que a carta de um contratado Reflete Normalmente O contratado Quando está deslocado No Norte Longe da família Acaba por viver Com uma mulher Do Norte E ter filhos Que no fim do contrato Abandona Abandona E regressa À família Primeva Que está no sul Deixa portanto Filhos Sem pai Que são Os Monangamba Monangamba Por muitos significados Que se possam procurar No Dr. Google É filho de contratado Pode ser dito Monangamba Pode ser dito Monangambé É o pior insulto Que se pode fazer A um negro Em Angola Aliás A musicalidade Da pronúncia A forma como se diz Monangambé Monangambé Bastava assobiar Esta melodia E é automaticamente Um insulto É aquilo Que nós em Portugal Chamamos O filho da puta Isso aparece Refletido No terceiro poema Monangamba Também do António Jacinto Reparem que A palavra Monangamba Atravessa os três poemas De formas diferentes Contratado Era de facto Uma figura Da exploração Muito simbólica E o Monangambé Este poema O Monangamba Está musicado Também está musicado O namoro Penso que a carta De um contratado Não está Enfim Eram estas meditações Que eu vos queria Transmitir-vos E se puderem Reouçam Os primeiros dois poemas Há um pequeno dado Não é tão pequeno Quanto isso Na primeira Quando terminei A gravação Do Viriato da Cruz O primeiro poema Falei no Centro de Estudos Africanos Ao qual me liguei Em 1973 Em Coimbra Com o 25 de Abril O Centro de Estudos Africanos Aproveitou A mesma sigla CEA E transformou-se Em Casa dos Estudantes de Angola Porque de facto A maioria Dos participantes Naquele Centro de Estudos Eram angolanos Eram indivíduos brilhantes Maioritariamente brancos Muito politizados Muito cultos Com o 25 de Abril No fim do ano letivo Foram todos Que eu me lembro Foram todos para Angola Ajudar na construção do país O MPLA Enquanto frente Tinha Tinha Tem dentro de si Mas tinha nessa altura Muitas tendências E penso que aquela Malta politizada E muito culta Que saiu de Coimbra Enquadrava-se Já numa estrutura partidária Já tinham Já tinham uma mentalidade Completamente diferente E juntaram-se A uma tendência Dentro do MPLA Dos quais os nomes Mais sonantes E que foram conhecidos E que não vos obriga A grandes pesquisas Foi Nito Alves Era a revolta ativa Ele e a Cita Falos Eram as cabeças As cabeças Do movimento A revolta ativa Era um movimento Contestatário Provavelmente mais Politizado Mais forte Com ideias muito concretas Para Angola O que é facto É que A linha maioritária Do MPLA Não o consentiu E a 27 de maio De 77 A revolta ativa Todos Os elementos Da revolta ativa Foram praticamente Assassinados Pelo MPLA Dominante A revolta ativa A revolta ativa A revolta ativa A revolta ativa O que é isso?